Chefe Estado-Maior FFDTL, Brigadeiro-General Falu Ratelaik Hato Kestowne, com jornalista Cira, foi um encontro semanal com o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Quarta semana. Além de ne Falu Ratelaik Hussu Media Sira, Hato Eduka Zovem Sira, Lihussi Publicação Notícia, no ne Bele Compreende Rodihadok Anhusi Acto Violento. Isso é arte marcial, nós começamos a tomar consciência, mas nós temos que fazer uma mensagem, educação, 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 moral e cívica, não é a igreja serão mais alo. Mas o jornalista, nós temos que fazer uma mensagem para educação, para lidar com o nosso, para dedicar, para o nosso ego, para o nosso ego, para o nosso ego. Então, nós temos que fazer um tempo para a gente fazer uma mudança, e assim que a gente tem que fazer um futuro próximo. em um longo prazo.